Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zornal Seminário, onde assiste informações importantes que a Nebatimor-Leste tem que acontecer durante a semana e de ano. Oi, ame se oferece a Bete Boa Cira, notícia que a Presidente da República considera a coligação FON que preenche requisitos, a de forma o Governo FON, no nosso Parlamento Nacional, considera equipa de atendimento para o coronavírus e a fronteira a máxima. Tu irmã e te acompanhamos. Presidente da República, Francisco Guterres Lula, considera a coligação FON, nível líder do rússi e partido do CNRT, a de forma o Governo FON, também se dá a conferência. Presidente do Partido do Congresso Nacional da Construção Timorense, a CNRT, que irá lá Xanana Guzmão, o líder do Partido do Sirhanes, PD, Conto, PUDD, UDT, no Frente, Mudança, nebe Raman An e a coligação FON, e a sexta, a Loronem Flam Marçone, a sormá-lo ao Presidente da República, Francisco Guterres Lula. Sorma-lo ao Coligação FON, o Presidente da República, no dar encontro, o Badaú-Luclio, a foi em CNRT, saí-ru se coligação, aliança mudança para o progresso, o ANP, nebe composto, o senador terá-seg, pel pé no conto, ou de forma o Governo da UALU. Mas que não é sormuta oficial, né? Lá quase, lá estou horas, ida. A foi em encontro, o Presidente do Partido do CNRT, lá atudo, Nihal Nassamida, a Nessan Baibain, e a Ambiente Palácio Presidencial, não mostra a corrigir o comentário ruma, quando vai resultar o encontro, o Sefe Estaduné, na média, nebe Rinhona, e a Palácio Presidencial. O Maibain delega a competência para a porta-voz, coligação de fome, no atual secretário-geral, Partido Democrático, António da Concessão, uma qualia com o resultado do encontro, né? António da Concessão explica, lhe Rússia encontro, né? Presidente da República, Rússia, coligação de fome, ato prensa, lei requisitos, balão, mola que forma, governo de fome. A cara que tu foi comunicado e da imprensa, que a senhora Presidente da República, simu, a coligação e a disposição, né? Maka, ato e recarta, ou intenção, que a tu, pela reformação do governo, foi. A Maibê, tamba, agora dará, seja requisitos, balão, né? Maka, precisa, a tua coligação, né? Né, priense, tamba, daném, maca, senhor Presidente, sei, a cara que tu, até, né? Dia Cleitão, e coligação, Rássic, se dá o priense requisito, ser nevalo, tamba, daném, maca, a minha, se fila, e depois, maca, coligação, sei, bucato, fofila, falei, a minha resposta, mas, senhor Presidente. Bom, sei, damaca, senhor Presidente, rei, você, carta, né? maca, e da primeiro, aspecto político, A minha, nessa ira, condições, tamba, ira, ou na coligação, entre partidos, né? Pode, priense, maioria, parlamentar, ninian. Na primeira, condição. Agora, segunda, condição, né? Maca, a minha, roto, tem que ser, ralo, macadrhancada, tu, lei dos partidos políticos, né? A minha, tem que ser, ou conferência, ou congresso. Portanto, na base, da nem, maca, senhor Presidente, se, anessa, russo, acaracato, hatenetan, clean, procedimento, idê, hori, lori, to, vai, a coligação, tam, anem, a minha, cidadão, que, a posição, na tabela, hatan, diretamente, para o senhor Presidente da República. Vai, a tempo, na BMA, fixa, tam, tem que ser, ba, fila, fale, senhora Presidente da República, acentua, até, para a necessidade, orçamento geral do Estado, idê, na BMA, que, tem que ser, na fatina, sustentatividade do governo, ninian, e, dané, han, esse requisito principal, e, se, aqui, a formação do governo, e, do nosso, governo, da BMA, tem que ser, garante, do ninian, sustentabilidade, ne, bator, rohan, labela, e, reclara, nê, e, portanto, e, dané, significa, cada condição, e, da BMA, colhia, quando, há, requisitos legais, jurídicos, niniana, precisa, se, preencher, a partir do direcção, fila, e, presidente da coligação, se, colher, o partido. Antes, ne, e, a lorança nulo, fulano, fevereiro, presidente da República, Francisco Guterres Luolo, declara, ponto tolo importante, a cota impasse político, uma canessan, e, da eleição antecipada, anessan recurso, Icus, rua, fofila, para o partido político, Sira, desempenha política, ou, resoluciona a situação política, Icus Liu, mas, continua a manter, em torno, no dar primeiro-ministro, do Ia decisão, Icus, no ne, e, alorando, no ressentro, fulano, fevereiro, ne, moche, partido, CNRT, assinato, coligação, fom, o partido, limacelo, Hanessan, cunto, PD, PUDD, UDT, no frente, mudança, a expectativa, ida, a, forma, governo, fom, Lolita Cabral, Tito Livio, DiEMEN. Coligação, fom, ne, lidera, russi, partido, sen, s, se dá o discute, lista, membro, governo, fom, tam, considera, se dá o tempo. Chefe bancada CNRT, Duarte Nunes, informa, tu ir regras, bem ir a presidente república, nomeia o primeiro-ministro, mas foi em beletura, muito, co, de discute. Duarte Nunes, até tem coligação, fom, se dá o discute, lista, membro, governo, fom, tam, coligação, se reem decisão, russi, presidente república, quando a coligação, fom, indizita, primeiro-ministro. Quando ele é creto, eu não sei, para mim, a turista, não, eu vou ser, a área, e já, em marum, em magalai, tem, lá, são, competências, até, se dá o tempo, nós que lemos. Quanto tempo, se der a turma, ralou, estrutura, então, nada, e lorou para o presidente. Uma regra, nessa, quando, nomeia o presidente, ou o primeiro-ministro, primeiro-ministro, e repoderam, então, forma o governo. Secretário-geral do Partido PD, António da Consenção, até tem, conobalista, membro-governo Founi, assunto primária, objetivo principal, no estratégico, coligação Founiang, ou de for resposta, para a situação atual. E, não é importante ler, bem, e o objetivo, e o consentimento, da presidência da república, no nosso sociedade, de tomac, certamente, a turma realiza, tem que, necessita estrutura, e a estrutura, certamente, ser moço, com uma veloz, a capacidade de reunião, natural, o pronunciamento dela. Antes, na presidência da república, declara, e a ponto importante, todo o rodeo, a cota impasse político, Rai Laranmak, eleição antecipada, no da Recurso Icos Liu, foi a opção, do partido político, e o assento parlamentar, rode desenha a solução, do impasse político, no ponto Icos, Mactauro Matadu, continua a manter a posição, no da primeiro-ministro, da governação FON. Celestina Teles, e Lugayo, Ziamen. Primeiro-ministro, Taur Matangruac, congratula a colegação FON, na beforma, Rússia e Partido Nen, na lidera, Rússia e Partido CNRT. Chefe-governo, Taur Matangruac, a tua congratulação, a minha foi remata, encontro, o presidente da República, Francisco Guterres Lu, a nossa semana, né? Taur Matangruac, a colegação FON, na belaideira, Rússia e Partido CNRT, belefo, a espaço, de agroem, o insato, zerfila, fale, governo, lhe orçamento, do geral do estado, Tama Timor-Leste, e a belaideira, orçamento do adesimal, na beça e preocupação, em marro do Nen. Congratula, né? A nova colegação, a espera que a torcida, a belaideira, não é? A meta inconsolida, para depois, criar, passo fundo, Fodalam para o passo fundo, mais hoje, né? E precisa, de orçamento, e precisa, programa, e atividade, de ser lá, e a belaideira, a belaideira, não é? Não é? Precupação. Enquanto, colegação fung, nebeleidera os partidos, senerti, assinau na acta, o partido, se da ser o que, a lorongronura, singurua, fulano fevereiro, tinangne, mekanezang, senerti, conto, PD, PUDD, UDT, no frente mudança. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Secretaria Geral, Partido Ferteling, Maria Alcantara, considera, colegação fung, ane-san, ahoriz, PB, nebe matifali. Maria Alcantara, ato lehiragne, afuim, participa, Congresso Nacional da Rua, Partido Ponto, e a Centro Convenções dele, sexta-feira, relaciona o sorumoto, colegação fung, ao Presidente da República, e a sexta-feira, lorongron, fulano março, e a sorumoto, colegação fung, nebeleidera russa, e o Partido Senerti, assomala o Presidente da República, onde apresenta a existência, colegação fung, ba formação, governo fung, mas bem, o Presidente da República, considera, colegação fung, ela apreence requisitos, para o ter lei, partido político. Além de nesse caso, o Secretário-Geral do Partido Democrático, António da Conceição, garante, e até empobar a colegação, se preenche ricas requisitos, onde apresenta a fala, e para o seu estado, a tua segura, povo na nação, ne? não é? congresso e conferência duas, três horas, não é uma conferência. Não é bem, é um problema, é fácil. E a sexta-feira, semana, a coligação foi um bom composto-se partido democrático junto, UDT, Frente Mudança, PUDD, Nibelidera, Rússice Nertene, Assurumalo, Onorosefe Estado, onde apresenta conjuntura FON. O IBCEF Estado considera a coligação da feira é um bom composto-se, mas juridicamente se dá o princípio de requisitos. Fátima Pereira, Aniceito Leite, de Amém. Senertene considera a declaração do secretário-geral, Mariel Katerinian, Hanessan, SIG, chefe de Estado de Hanoi. Assunto no declara Rússice, se foi bancada, Senertene, Duarte Nunes, base jornalista síria e Parlamento Nacional, relaciona a declaração do secretário-geral partido Fretilin, Mariel Katerinian e Bihateiden, coligação Fon, Sela Morish. Duarte Hateiden, botnib secretário-geral partido Fretilin, em qual lia, se acontecemos, e a decisão chefe de Estado de Hanoi. Também tu gira que nem acontece da barracona, mas em gira, líder Fretilin declara assunto se essa é a realidade e a decisão presidente da República Nian. se a barracona, se a barracona vê, se a barracona calcula, imagina, que ainda nem a sai posição presidente da República. Quando Itacara, que eles são disparos, então ali que apresenta, a coligação ali que apresenta, ampla, nessa forma, o governo. O primeiro-ministro ator na pedido de missão, significa que viabiliza a formação do governo Fon. Mas bem vince, sef bancada Fretilin Francisco Branco, receita a declaração de Hodeia Teten, decisão sef Estado ter interesse em Estado União, lá o estir partido Fretilin, que a secretária-geral Nian Karak. Também Branco considera a declaração se bancada senerti, a nessa preconceito, nebelalox. A primeira decisão é o Estado União, o chefe do Estado do Ar, símbolo do Estado Timor-Leste da União, e a sai decisão, turno de consciência, turno de interpretação, constituição. Lá hoje, também Fretilin Akarak, lá hoje, a doutora Marina, minha declaração, sua Excelência Presidente da República, a atual tur. Há não é preconceito, preconceito do barco, então irá ainda preconceito do barco, então precisa, o coreano, o se preconceito, então tem que atuar, e ter um Estado, então mudar o chefe do Estado, a sai na decisão, ter o chefe do Estado, minha visão, não é, não é, não é, não é, não é, a situação, o Estado toma ganho. Ato responde a opção do BCF-Estado 4, onde prevê recursos e custos no darmos a opção do BCF-Estado, de lhe a opção do Partido Político Serra no Movimento, Senar T presidiu na colega São Fone, Ramutu com o Partido Conto, Partido Democrático, PUDD, UDT no Frente Mudança, onde haka da governação Fone no dar a alternativa a do raco do impasse político de Rondonê, mas que o BCF-Estado se decreta a autorização da demissão atual do Primeiro-Ministro da Urma Tanroac, mas bem, e essa semana nem, colega São Fone, Ramutu, se apresenta o Primeiro-Ministro indesitado do Presidente da República, Francisco Guterres Luoló, Fátima Pereira e Lugayo, de Amén. O impasse político nebelal em Araylaram quase basicamente a ONU foi impacto na implementação do projeto Serra em Araylaram. Diretor Grande do Projeto, Crispim Fernandes Ateten, o orçamento geralestado nebelal em Araylaram e o Parlamento Nacional impede a implementação do projeto Serra em Araylaram, também a orçamento atual ao pagamento. Situação política nemoço foi impacto na implementação do projeto Serra nebelal em Araylaram, a nessa estrada, a ponte no Drainazem, também a orçamento atual ao financiar o projeto Herakne. O projeto Serra é financiar o orçamento geral do Estado. Se o impasse político não tem orçamento aliás, não temos foi impacto no desenvolvimento geral, e depois foi impacto nos projetos Serra em Araylaram. Tinha ainda, 2020, e tem orçamento geral, se dá aprova. Néber projeto, fôr um Serra, né, se dá aprova. Néber, se dá que implementa o projeto boa Serra. Tua, Crispim Fernandes, o projeto Sernebe Maclau, ela e a Timor-Larang, o projeto Sernebe Maikeras, o se governo Serra anterior, o se queres tinha em região rua Lima, ou tinha em região rua San Loura, sem rito. Crispim esclarece o projeto Sernebe Maclau, a rua Nulo, se dá que implementa, também a orçamento geral do Estado. Gasparinha de Souza, Zayme dos Santos, D.M.N. Secretaria-Jural do Partido Frituleng, Marilka Tire, declara, Frituleng, pronto, hakat, bai lição antecipada. Rafaim, presidente da República, fôr opção tolo, nebefosai, e aloro sanulo, fulano fevereiro, padala ulo, partido político, sirai, atangasento e a parlamento. Tem que rala movimento político, taurumatangrua, que não faça, tem a sume, que não dá primeiro-ministro, não é lição antecipada, nessa último recurso. Também, secretário-geral do Partido Frituleng, Nhatetan, Partido Frituleng, ia ou na estratégia, a tomanã absoluta, ia eleição do Irmai. Partido Frituleng, o único partido, que é pronto, se carrega, a eleição, mas está lá. Frituleng, a estratégia, a tomanã eleição do Irmai, a tomanã maioria absoluta, mesa, e depois, uma galã inclusão. Porque hoje, quando a maioria absoluta, partido, partido, que sai falo determinante. Entretanto, o Partido CNRT, PD, conto, frente mudança, o DT, no PUDD, assinou na acta de coligação, e a Lourão Grão, resegurou o Fulano Fevereiro Uné, com reforma a governo, no Partido Frituleng, no PLP, maxa e oposição, e a Parlamento Nacional. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, de Amén. Chefe de Estado, maior general, EFFDT, e maior general, Erenan Timur, considera, grupo balão, que cria o São Falso, foi um pacto bote, no Timor-Leste. Maior general, Erenan Timur, ratou a declaração, nem a foi remata, encontro, semanal, o presidente da República, Francisco Guterres, Luolo, quarta-nei. Terleira informação, quando a casa, o São Falso, não é espalhona, e a público, não é, a necessidade, a propaganda, e a situação, reilaran. Lerenan Timur, que tem caso, não foi um pacto, bote, no Timor-Leste, relaciona, impasse político, não é, acontece, e a reilaran. O São Falso, quase que, lá, o Timor, não é, e a fatiga, um todo. Mas, o Timor, não é, impacto negativo, bote, teve, também, a nação, e 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 a nação, se o São Falso, o Maitane, e tem a economia, ato lá, e, e depois, ato, luta, e tem a situação política, agora, e a situação política, agora, e a atenação, complicada, e lá. E, 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 Quer dizer, ainda é uma dama larmos baítane, a tua inteira criabilidade, afuera inteira não há nenhuma campanha, há nenhuma propaganda, falso, contra-e-te, mas não siga. Mas ainda não temos cuidado, ou há evidências que ou não eram colhidas, e já não há qualquer coisa, mas não há qualquer coisa, já não há líder nacional, carismático, mas não há líder, resistência em mim e gendálida. O tema nem bem que colhemos, tem que ter evidências para colher, não é? A velha colher a árvore de ídolos. Questão, quando o São Falso levanta o nosso deputado Cira e o Parlamento Nacional, o deputado Cira nos preocupa, também o Timor-Leste saiu no vírus para o São Falso. Todas, no caso, quando o São Falso não se arrela processo de investigação, o seu Polícia Nacional Timor-Leste, Capenitele. Lolita Cabral, Tito Livio, Díamén. Terminaram que a relaxada no Guzmão, Roma Unana e a mídia social, Conaba o São Falso, Faustino da Costa considera a nessa propaganda ida, onde retam confiança. Relaciono a informação, nebelança e remédia social, Conaba o autor Balong nebe desconfia, produz o São Falso, comandante Zaralp Bentele e comissário Faustino da Costa declara, atividade refere, halao e a área indonesia, não envolvemos cidadão Timor-Leste Balong. Também a autoridade de Polícia da República indonesia capturou o autor Cira, onde halao investigação. Liou-se conferência para a imprensa, nebelhalau e a quarta, ne, no ne comissário Faustino da Costa deten, autor Balong nebe terminaram a sanana Guzmão, no Maunana e o processo, ne, anessam propaganda ida, onde instabiliza a situação política atual. O processo, ne, roto, halao e a indonesia, autoridade indonesia, nebe, laos duni, katakia, dados no gravação balu, nebe halau, durante atividade de ne, e a indonesia. Desde que ne, se iha processo, namo se iha nudar informação, katak sidao, considera hanesan crime ida, maka Polícia Nacional Timor-Leste, nunca iha divulga informaçã sida d'edbao público i liga o procedimentus penais de nebe ira. Mas que non i, iha inicio do março, no mas fim de fevereiro 2020, detecta katak iha publicaçã dados no informaçã balu i liga o processo de nebe, iha parte da autoridade indonesia, khalau e indonesia, saia hanesan consumo público i da. Iha, iha nuné mos, iha publicaçã nane, menciona, ma mos, katak, sua excelência, tenu mamboçã, khalau e indonesia, nane, menciona, hanesan mos, aman, maon, veterano, brigadeiro general, nanang nenara, nebe temi, iha, video nebe publica. Hose confirmaçã, informaçã nebe iha, hose parte da autoridade, tanto Polícia Nacional, namoos autoridade, segurança indonesia, nebe procesa ela, detecta katak iha, informaçã nebe hatou, hose autor, iha mediã nebe publica, katak nela los, tambahou intenção ida, ato retang influência, ato retang confiança, no credibilidade, nebe, viti ma, sir, nebe, orasne, autor, raci, lanciá ela, propaganda e dane, rua, autor, nebe, orasne, parte da autoridade indonesia, investiga ela, sempre uja humana, e masira nebe niásoru, liu-liu, líder histórico, sir, nomus aman, mam, veterano, sir, A fotografia não é provada, não é a relação do dia, mas não é a autorização ou aprovação, mas não é a confiança, não é a luz e a voz. Comando-Geral da Polícia Nacional Timor-Leste, Inspector-Geral da Polícia Nacional Timor-Leste, se hale o inquérito do membro de Sireneve deslocado à Indonésia, não é a causa do que detecta a publicação e a ligação para a relevância e contribuição com a Polícia Nacional Timor-Leste, mas o Comando-Geral da Polícia Nacional, se hale o ato de Sireneve, não se hale o ato de Sireneve, tanto o indivíduo ou o grupo HALO para a publicação. Faustino relata o processo de investigação do autor de Desconfia Produz-Ossão Falso, HALO e a Indonésia. No parte do Comando-Geral, se hale o confirmação de todos os autoridades de polícia indonésia. Pira informação, ator Sireneve tem capturação e relouro em São Lourecentolo, Fulenzanero, Tinangné e a Zacarta Central. Querido dos Santos, Lamberto da Silva, Zémen. Relação e informação nebe espalha e em mídia social, conaba o São Falso, nebe circulei Timor-Leste, Torasnei, Banco Central Timor-Leste, Sidoximo, Informação Roma. O governador do Banco Central Timor-Leste, Abraão de Vasconselhos, mas jornalista Sirene, já foi enremata assim no acordo com o Ministério da Educação e Joventude no Desporto e o edifício do Banco Central Timor-Leste, a Cait, segundo a Né. Detecto que isso é o São Falso, obrigatoriamente, você tem que informar o Banco Central, tem que registrar o Banco Central. Mas se há casos específicos, o Banco Central se dá para simular a informação Roma, o banco Sirene, o entidade Roma, ou o banco Sirene, o banco Sirene, se dá para simular a informação. Abraão explica o Banco Central Timor-Leste e a facilidade RASIC ato detectar o São Falso Sirene, mas o Banco Central russo da comunidade Sirene ato for informação da BCTL em Hira Simo ou São Falso, não é bem resistência e a banco, o banco Sirene até tem falsificação para o São Hira Cne. A informação é que o Banco Central Timor-Leste hala um encontro com a unidade financeira ato contribuímos para o assunto referência de RASIC ato para a atenção do assunto Sirene. Gasparina de Souza, Ferro de Soares, ZMN. Autoridade local post-administrativa de Veracruz, la concorre decisão vice-ministra da Saúde ato taufatem isolamento sobre moras coronavírus e a Centro Saúde Veracruz. Lihusi conferência em prensa autoridade local post-administrativo Veracruz composto sucovito no aldeia Hatnul Resinvalu declara la aceita decisão vice-ministra da Saúde Elia Duzreis Amaral a tomuda sai pacientes Sire e a Centro Saúde Veracruz nian para o Hospital Nacional Guido Valdares no estabelece falifat em isolamento sobre moras coronavírus e a Centro Saúde Veracruz. Autoridade local Sirene discorda e a Centro Saúde Veracruz localiza que da Saúde Comunidade Nialet tamane sirap prefere sala isolamento sobre moras coronavírus tenki muda bafatin nevedoku si comunidade. Administrador post-administrativo Veracruz Octavio Vira Amaral ato deklarasangne iha maskarinyes dili. Ami rejeita total vice-ministra da Saúde ato tau fatem isolamento sobre moras corona e a Centro Saúde Veracruz. antesne parte do Ministro Saúde a cara ato tau fatem isolamento sobre moras coronavírus. Ne iha posto administrativo na infeto mai be, tamo autoridade Sirene na população Sirene iha arreferrela concorda. Tamane vice-ministra da Saúde escolla fatem centro-saúde Veracruz. Acontece iha posto administrativo na infeto iha suco grisimfor. Iha tempo nedoni iha se suco grisimfor organiza nenha população Sirene o mesmo conselho suco rejeita total. Antao i da nemaca iha nabalasima se atmoda mai posto administrativo Veracruz iha clínica da ora amiteme. Por secmo caminharon a informaçã ato tira am iha visita iha suco dare o administrador posto. Antao i mirona. Ame saiu-se nesira ba visita fatem nebeke o hen ita teme ba. Selva sufei fatem ne. Ato lo que é nesha. E depois pacientes sirene muda saiu-se fatem ne ba. Ba iha clínica txeluk ato ba iha guido valadares. Tamane ame rejeita. Ame inome de autoridade local e suco hito nela amutico administrador o total posto administrativo Veracruz e suco hito composto suco caicoli, colmera, dare, lahane ocidental, mascarinhas, motayel, vila verde, inclui aldea H0 Resinvalu, o total população rihuntul nulo Resinvalu, atos lima H0 Resincia. Autoridade local posto administrativo Veracruz, Siremos, hala ona carta protesta peministerio saudi, ministerio administrasão estatal, no município de Lili, e incluimos posto administrativo Sire Seluk, hodifou atenção. Tô notícia ne pública, Zé Men, se da qual a confirmação o vice-ministro da Saúde para o assunto ne, Abraão Amaral, Zé Medo Santos, Zé Men. Ministra Interina Saúde, Rússio Comunidade, ato coopera, rodeo-o, ofrece fato em garantia, atola tratamento, para paciente rumo, nebe afeta coronavírus. Elia dos Reis Amaral, atolha hirakne e apalace, o governo Rafun, participa em encontro do conselho-ministro. Elia dos Reis Amaral, explica coronavírus da Downedite, ou na tornação vizinho, a nesta indonésia, na nação Bode Siracelo. Rússio Comunidade, o governo timor-leste, tem que preparar fato em garantia, no fato em isolamento. Tem que ser tal confiança, Macax vai ser ministro da Saúde, atonei a ambelar o serviço, massimiza vai ser controle, vai ser vigilância, e até na catacama, se for de medidas, e ainda não sub simple, vai ser negativo. Nós podemos estarTERasında mais a comunidade, vai ser atónias, a população que temos nos encontrada informe, a feres das sozinhas, então, já temos que fazer mas assim, ja, vai ser desista mais eعلade, e foi isolada e ізologue. Não está na atenção, médicos, mas semakin groundados. Nós知, pelo Price 이상 deınız, não está no Mauricio de Ana Shoulder, faz com a mena. OMS, você consegue terse alertas a guerra data, por 3 semanas, às vezes, IRUED, se tornou o Brasil à cooperada com a побurt tariffs, Organização Mundial de Saúde no Governo Austrália apoia o governo Timor-Leste, mas canessa, máscara, luvas, no vestuário, onde for proteção para médicos. Coronavírus, a morte é uma rígida de todos os atos e da resina, não é uma infetada, se é nulo resina, e a nação quase rito nulo. Toda a Autoridade de Saúde e a nação Balon-Hatete, se é uma infetada, se é uma infetada, quase é uma rígida de nulo resina, mas recupera o coronavírus. Cidália Fátima, Aniceto Leite, ZMN. O Parlamento Nacional considera a equipa de atendimento ao coronavírus e a fronteira a máximo. Assunto, nefosai, você membro comissão EF e Parlamento Nacional, deputada Helena Martins, bem-vindo a comissão EF e Parlamento Nacional, ralo a audência, o ministro da Saúde Interina, a moto colinha ministeriais e a Parlamento Nacional, onde explica a medida de atuação com o coronavírus. Representante, povo, não informa, mas que ralo o atendimento da equipa de atendimento ao coronavírus, mas veja a realidade do atendimento lá máximo no equipamento a proteção da família do coronavírus. Moras ne, risco baíta, tamba Timor-Leste, e a categoria de moras neve, barra, clara, lima, liliu moras, tibine e sei as, moras malnutrição, mas as, então, quando pode ser neve, macamai, então, fácil liu para atu, a diet, a diet, para a EMA. Então, saída, macam, e te pode ser neve, haloona, e a minha cara corona mostrou-se equipa-neve como posição-se 11 ministérios, que ele mostrou-se em marca presença do Tonacari, que ele foi aberto com a minha ame, quando vai estar no canário, e repartir o controle, a prevenção, o atu, o combate, moras se referer. A tampa preocupação é ministra da Saúde Interina Elia Antônio dos Reis reconhecer que para atendimento ao coronavírus, o máximo. E tem ponto de entrada na minha menção na tona, e é ponto de entrada em Lima, e não é aeroporto e fronteira. Triagem e aeroporto, entrada, roto, funciona razoavelmente. A senhora deputada Helena menciona, que a função da saúde é um serviço máximo. Então, eu quero agradecer a sua atenção, e a minha agenda é um atendimento, mas a preocupação não é a gente. Hoje, o coronavírus, 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 enquanto o surto coronavírus, detectado na final dezembro, e a cidade de Wuhan, a província do Rio de Janeiro, provoca infecção respiratória, com a pneumonia. Celestina Teles, Lugayo, Ziamen. A Austrália apoia o Timor-Leste em adesão à Organização Regional ASEAN, tamba geograficamente, Timor-Leste, situa na região. Entretanto, Missão Exploratória Rússia-ASEAN termina na avaliação do Timor-Leste, em pilar, Política e Segurança. Embaçador da Austrália, Baazian, Zenduk, Atolia Hirakne, e a quarta-nei, foi impartir a experiência com a Austrália no envolvimento e a organização regional. A equipe de trabalho na plataforma Rússia Menec, Tujendak, razão forte na Bela-Lore, Timor-Leste, Beletama ASEAN, na Kare, Rússia, mapeamento Timor-Leste, situa na região Sudeste-Asiático. Embaçador de Moos considera a ASEAN a nesta fato impotencial da economia entre a nação e a membro de a Jira-Rússia e a organização regional. Durante o tempo Baracona, a Maka-Austrália apoia o Timor-Leste na aspiração atuadeira para a Ásia. Timor-Leste geograficamente rola parte do Sudeste-Asiático. Naturalmente, Timor-Leste é a cara que a integração ainda é bem que metem na região onde são Cira-Celo. A Austrália suporta a relação ásia no durante a integração do Indo-Pacífico, ainda é importante a estabilidade e a prosperidade e a base regional de Cira. E a importância para a pace regional, a estabilidade e a prosperidade. Diretora-geral do assunto ásia Melina Ranzela Tete é a missão da organização regional para a avaliação para a Segurança na Política Timor-Leste. E a avaliação de Tiro Milena e a equipe russi-aseã sente impressionada o Tébis rodados na equipe Timor-Leste. tete como se fosse no novembro Timor-Leste assim questionário ao pilar socio-cultural Obrigado. 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 Pente ao município de Lili, o superintendente Sefermando Monteiro explica caso não submeta o processo de investigação na esquadra do Malaiso, município de Lili. A vítima errada satisfaz a vítima errada, a vítima errada, a atendimento de errada e comportamento. A vítima errada é a posse de segurança e unidade especial da polícia. Além disso, a vítima errada é a vítima que está aguardando, e a vítima errada é a vítima que está agressando a agressão do SINOR-ERK. No caso da vítima errada, o processo de investigação é a vítima errada. A vítima errada é a vítima que está agressando o processo de relação com a família, e a vítima errada é a vítima que está agressando o processo de relação com a família. O processo de investigação é a vítima que está agressando o processo de relação com a família. Tire informação que a polícia acata com o veterano Reis Caralha, que está na tratamento bacana e que está agressando o processo de relação com a família. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, DEMEN. O Parlamento Nacional questiona o ministro Balão para continuar e escutado. Deputado, senador, preocupação na Rússia Plenária e em Parlamento Nacional. Deputada Fretilin Lídia Norberta Ateten, Timor-Leste, nessa nação do Estado de Direito Democrático. Valou-se de Dambalo, label reta um tratamento especial. Semana, semana, sempre, balixar. Semana, rua, coto, quando roubar, balixar. E a careta, ida, mean, aulatena, careta, senian, senhor, ex-ministro, senhor, quando tem sigma, careta, escolta, nerua. Ida, privado, ida, uzi, polícia. Ex-ministro, não sei o tratamento, anessa, né? E pior ainda, a careta, polícia, não é uma providencia para o senhor, né? A milha concorda, deputado, é, pessoal, né? Deputado, se bancada pelo PNU e da Silva, o sugovar noto ralo clarificação, quando a legalidade é atribuição, escolta o ex-ministro, será. E a do né, lei o garante違 ès-ministro,erschronta é a nafahr, escolta, galpá. O인지, senhor ministro, né, se for ministering dentro deenda, tá, tá, son. Tene, beli o karet provodô, ó explicação ini por causa. Ex-ministro, senhor, né? E a nafahr, escolta. Isso tá, ó, sigra, sigra, sig reuse, sigra, sei lou, mas's sti-son pena número, inty, ó, zísonida, privado. Que ex-ministro, né? Sei vela é a nafahr, escolta. A tanta preocupação no ministro, reforma legislativa no assunto parlamentares, Fidelis Leite Magalhães clarifica que o decreto que o governo atribui escolta para o ministro Sera, lá aos países, ministro. O diretor Balu, que o governo decide for segurança, apresenta fundamentos que sem segurança, se há dificuldade de atuar o serviço, reforma, diag, não imparcial. Então, está o que vai ser de segurança. E ainda não é, mas não é, mas regra não é, ator. Mas quando ele é ex-ministro, ele é atribuição direta, automática. Ele é direito adquirido, inerente, por ser ex-membro do governo. Se é ex-membro, ele é direito. Mas que deputado Sera questiona, quando o ex-ministro Sera continua reta em escoltos, se PNTL Unidade Corpo Segurança Pessoal, mas pela tem ex-membro do governo, Sérnia Naran, Celestina Teles, Elugayo, Díamén. Polícia Nacional Timor-Leste, se atua a atuar lei, banheira CPD-RTL, obriga a ocupar a esquarta polícia pós-administrativa na infecção. Dejira que nem a todos os comandantes de Raul PNTL, comissário Faustino da Costa, relaciona a exigência CPD-RTL para o unismo a pro-RTL, e a carga ocupa a falha, uma neve agora de down, muda a esquadra PNTL na infecção município dele. Quando o ex-membro se acompanha, o ex-membro do presidente, o ex-membro do primeiro-ministro, falamos de uma exigência CPD-RTL, e nós não temos fundamentos legais, tanto o PNTL. Em 2015, o PNTL retém, despós a concessão de uso, o ex-membro do Estado ter as propriedades no momento novo. O ex-membro do Estado ter as propriedades e atribuiu à polícia nacional. Nós temos orientado o comandante do município dele, mas todos os documentos de provasão dele, tanto advogados, mas parte do CPD-RTL. Agora, se serão obrigados a dar uma fila falha, a PNTL e o direito de uso, não é, mas se não tem, significa assunto selo, porque a polícia não se arrepende, pode atuar tudo. Entretanto, é quarta-feira, e o PNTL comandante do município dele, nós temos documentos, e nós temos acordados, e nós temos que utilizar o fato, e nós temos que guardar. Além do CPD-RTL, nós temos que fazer a decisão de tribunais, e nós temos que preocupar, mas nós temos que fazer a interpretação, mas talvez nós temos que fazer a decisão de CPD-RT, confusão, e nós temos que fazer a evidência, mas que a libertação, ou se a decisão do tribunal, nós temos que fazer a aturação, e nós temos que fazer a confusão, mas nós temos que partir, e o comitamento do dia, e a comunicação do dia, ou a concordância, nós temos que fazer a evidência, e nós temos que fazer a ideia de que nós temos. Quando a questão é, o CPD-RTL para o Unismo Pro-RTL, nós temos que referem o comentário. Octaviano Gómez, Juviel da Costa, Xiemen. Guarda Município Dili, se prende-se sang, na bevendedores chineses, e a trotuar leite. Assunto Neto Husi, se e filha departamentos, estão marcado o município Dili, Berta Santa Vieira, base a men, e renecnar fatig, mas carinhas de li. Berta Tutan, durante o município Dili, autoriza a vendedores chineses, e a trotuar leite, mas bevendedores sira, nela cumpri e regra, xinabe guarda município Dili, Fosai. Sineses sirene befan, se sang, a trotuar leite, nola cumpri e regra, macanesan, e a parte, o dia, faturada, delta, com moro, no Aymutin. Agora, tereba xinaciri, e a direna, nela cumpri, mas se a gente pôr neun, o dia, moça faturada, e a delta, a imutina bar. Semana coto, o guarda municipal, ralau aviso, bacira, catacla bele, haçai sessambai, e ralau, labela ocupa, fatem trotuar leite, tamo xinaciri, tem malo xinese, haçai sessambai, rotone trotuar leite, então, ralau aviso, durante o loranturnar, ralau caos, pronto, ta prende ser necessário. Ae a gente pere uns aumentando que a gente vai comprar. A gente vai comprar, a gente tem aprendido. A gente vai aprender a gente comate como um alôやro e teleconômio. A gente vai aprender, ele vai aprender, a gente vai aprender, ele vai aprender e aprender para é aprender. Então todos os nossos alô anos, a gente vai aprender, não aprendendo a gente. eles vão aprender, eles vão aprender e aprender. Além de Neberta Santa Vieira-Moss, os subvenidores do Mercado Manlewana não ocupam a Zardinha ou a Estrada Nínia em Rua Defensação, mas não abandonam a falta de governo para o Paraná. Conselho-Ministro aprova o decreto-lei Rua Nebequalia-Konabá Regulamento Pensão Becombatente no Mártires Libertação Nacional na Alineação Importação Produção Saco. O projeto-decreto-lei Rua Ney apresenta-se ministro para o assunto Libertação Nacional em exercício, Zilda Costa Wansoro, no secretário-estado do Ambiente, Demetro Amaral de Carvalho. Ministro, reforma legislativa no assunto parlamentares, Fidelis Leite Magalhães Ateten, Conselho-Ministro aprova o decreto-lei Número Sanurres em Lima Bararinho-Ruahualu na Bejalo Alteração da Laném, que regula a pensão para os combatentes no Mártires Libertação Nacional. Fidelis Magalhães Ateten, decreto-lei Rua Secretaria-Estado Ambiente para prevenir o impacto do resíduo para o ambiente lhe lhe o produto plástico. A alteração da Laném autoriza a retenção do Tauquetac para o trabalho da pensão para os combatentes no Mártires Conselho-Ministro dos Combatentes da Libertação Nacional e Conselho-Ministro administra o fundo-referro. Aprova o projeto-decreto-lei Ida, mais-ru-se secretário-estado do Meio Ambiente, excelente senhor Demetro de Amaral de Carvalho, que se regula com a banha, alienação, importação e produção, sacos, embalagens e o Diploma-Ida não é objetivo, mas que você prevê não reduz o impacto antes de ir ao meio ambiente, principalmente que você regula e tem importação e venda para o plástico, e impõe que o plástico também faz, também devem ralar a reciclagem. Enquanto em reunião, o Conselho-Ministro deve presidir o primeiro-ministro Taurma Tangruakne, ministro de Administração Estatal e Interino, Abílio Caetano, sim o poder do seu Conselho-Ministro, atorralo a assinatura para memorando o entendimento entre a Agência e a Cooperação Internacional Rússia e Coreia, permite a atorralia a condição, população e áreas remotas, o seu município Bocão, Bobonaro, Manatuto, Nodili, rodear acesso à eletricidade, no Bemoz. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Dímen. Conselho-Ministro aprova o orçamento do decimal e a Quartane com montante, tocando atos Ida Sanurresin. Taurma, ministro de Finanças em exercício, excelente senhora Sara Lobo Brites, moça-presidenta de liberação do Governo União, Conselho de Ministros, ministro de Finanças em exercício, que é o regime do decimal, e a Fulam Arsântico. A presidenta tem aprovação, e a montante é a Fulam Arsântico, a montante é 116.449.027.000, a montante é a Fulam Arsântico. Ministro de Finanças em exercício, Sara Lobo Brito Xadeten, Ministro de Finanças Atribui Dout, baseia para o orçamento, tem a reação de recensia, quando a categoria é necessária, salário e vencimento, não é necessidade de cada instituição, baseia para o orçamento, não é precisa. Por enquanto, se bafula em março, está necessário na tomela, está aí a 215 milhões, não é, está aprovado em março, 116, não é, não é na tomela. Sim,olei março. Aí, só que olha que o salário vai abrir conforme a decisão vai ter anya líder'sira, mas no caso, quando o salário tinha rotuou, nós temos um mecanismo, mas não precisa apresentar o Conselho de Ministro e apresentamos para o Parlamento Nacional quando salário não apoiar. O Ministério de Finanças precisa de distribuição para o Ministério do Direito. O Ministério do Direito tem que gerar esse orçamento, então é doutor e aplica para o fim do mês, então tem que tacar. O Ministério do Direito tem que ser um serviço, um esforço para o serviço com a velocidade normal. O Ministério do Direito tem que ser um serviço com a velocidade normal. Entretanto, o orçamento do fulano março, o anexo remontante, a prova em fulano zaneiro no fevereiro, no distribuição, ter categoria, salário vencimento, bem serviço, transferência pública, no capital desenvolvimento. Lá inclui capital menor. Jacinda Gonçalves, Ferdi Soares, Díamén. Tauru Matangrua, Clorixanana Guzmão e Naran, ratou saudações especiais para o veterano Sira. Em âmbito de celebração, Loro Nacional Veteranos Badatoulo, Niberializa e Recinto, Palácio e Governo, participa máximo o líder nacional Sira, Maibela, inclui ex-primeiro-ministro, Kaira Lassanana Guzmão. E em discurso, cefi-governo Tauru Matangrua, Clorixanana Guzmão e Naran, ratou saudações para os veteranos, frente armada, frente clandestina, não frente diplomata. Tauru Matangrua, Clorixanana Guzmão e Naran, ratou saudações para a economia e família de Lio Nação União. Tauru Matangrua, Clorixanana Guzmão e Naran, ratou saudações para a economia e família de Lio Nação União e Naran, ratou saudações para a economia e família de Lio Nação União e Naran, ratou saudações para os veteranos, senhores, frente armada, frente clandestina, na frente diplomata. E a celebração do Norte Nacional Veteranos Nemós, ex-presidente da República, manifesta sentido e solidariedade para o veterano Sira Nebemata e a tempo fundo, no e a tempo o cunhante, no veterano Sira Nebemsemores, precisa ratutã, ha ha logdiak, nebemaxira, russe, kela. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, russo Timor Antomag, a tua cruz, não dignifica a memória e a luta veterano Sira. Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, hatete, lehirak, ne, lehruzine discurso para a comemoração do Norte Nacional Veteranos Nen, badatoulu, nebihalau e a Palácio Governo Terça, ne, Sefe Estadu, hatete, em relouro histórico, ne, importante, lehuma que Timor Antomag, ne, lehuzera São Fonsira, tem que a cruz, não dignifica a luta, no sacrifício, veterano Sira Nebemata e Timor-Leste, na independência. Presidente da República, moço fomensaz, de ba Conselho Estado, a total atenção, ba ponto importante, tolo, hanessan, harilalaish, histórico, combatente Sira Nehan, azura, cidadão Timor Antomag, respeita ba Constituição, arreteli, no azura, governo, rode, desenvolve, turismo histórico. Presidente Nicolau Lobato, Rosa Muki, Borja da Costa, Maria Capó, Vicente Sarra, Soi Mali, Maria Gorete Joaquim, Odurran Kadala, Sabalai, David Alex, Nonino Cori Santana. O povo, no estado de Timor-Leste, em Anaran, roto, raco, raco, a família, odoto, nivelaram, maluquinha luta da libertação nacional. E agora, oi, a cara for reconhecimento especial, ida, ba fundador, movimento, uco, raci, carna, unidade nacional. Me desim, morisela. Doutor Maria Alcatiri, no doutor Ramos Horta, no nosso ba líder principal, na reorganização, luta, libertação nacional, e a 1981, comunante das valentias, senhor Cairá Lachanana Guzmán. O estado de Timor-Leste, em Anaran, ao atual nosso reconhecimento, boas, vá com a tendência de libertação nacional, feta no Mane, conhecido, não desconhecido, será, deve contribuir, e o cerralo, que acabou, e a frente armada, clandestina, no externo, diplomata. Atomos agradecimentos, mas solidariedade internacional, devem, assim, no Rússia e Portugal, no Rússia e Moçambique, Angola, no ex-colónia portuguesa, e a África, Rússia e o Barnabalo, partidos políticos, organização não-governamental, no cidadão, no Cira, e no mundo todo. O Rússia e o outro, tune a contribuição, no Caitamanã, no Curaça e Cânia, e também. Há muito o que está sendo luta na Fátima, para o futuro dia, que vai ter um ano, não vem o Cira, e aí tem o Timor-Leste, livre, não independente. Viva a solidariedade internacional, viva os veteranos, viva o povo, do bem Timor-Leste. Participem em comemoração, Loura Nacional Veterano Unem, líder de Ciraússia, órgão soberano Rádio, membro do Parlamento, no governo, diplomata Cira, veterano Ciraússia, município, senhora síndrome, incluí-la, no entidade Cira CELUC, Lolita Cabral, Tito Livio, Diêmen. E até boa tarde, acompanhando informações importantes, vocês mandam. Há muito que equipa devem servir, seu programa, desejo bom domingo, e até boa tarde. E até o final, até a próxima semana. E adeus. E até a próxima. E até a próxima. E aí, Obrigado.